Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ... ... ... ... Abbie, pessoal, vamos lá. Que isso aí, Abbie! A gente não quer dizer isso, só que a gente não quer dizer Ah, a gente não quer dizer a quem, mas a gente não quer dizer Para quem está a quem, mas é o que a gente não quer dizer Ah, ela quer dizer que a gente não quer dizer Uma tante é como ou não é como que você está Amém. Namaste que je t'en prie. T'es pas la moitié. Mais il est toujours à la maison. C'est pour moi. Je vais m'en prêter. Je suis un peu de soustration. C'est pour moi. Tu es au moins une fois. Je ne peux pas dire que tu es à la maison. Mais je n'en prie pas. Je ne peux pas dire que tu es à la maison. En tout cas, c'est pour toi. Mais tu ne peux pas dire que tu es à la maison. Tô na avi, bó, tô a aña. Tô na avi, bó, tô a aña. Tô na avi, bó, tô a aña. Tô na avi, bó, tó 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 na avi, b Não, 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 não. Como você não fez isso, ela não fez nada. Ela aparenta. Ela aparenta. Porque ela não fez nada. Ela aparenta. Não tem nada nublado. Não tem nada nublado. Ela aparenta. Ela aparenta, não tem nada. A gente não fez nada. Não foi um dia de 94 anos. Não foi um dia de 94 anos. Não foi o dia de 24 anos. Ela não foi aí. No pontualmente. Eu não judei. Porque se sai e o que inúmero o que no domínio comecei no mundo. Quando me abre essa, eu não vou dar o que eu tenho. Você vai me ver com ele? Você vai me ver com ele? Você vai me ver com ele. Você vai me ver com ele? Não. É o que eu vou ele. Essa é a examinar a que eu disse, que ela queria dizer, que ela ia barrigar com ela e ela diz que ele tinha levado, e aí ela entregaria realmente. Tanto que ela me isso é namorada. Quem você quer dizer isso? Quem você quer dizer? Quem quer dizer alguma coisa? Quem quer dizer o tipo de coração? Quem você quer dizer isso? A gente tem que se referir. Como você quer dizer? Ainda há um limite para ela. Ainda não mostrar45 no alvo. Ainda não perd Sinaiasnomnomes. Ainda não toчивarem. Ainda não tô ligando? Seu vídeo. Seu vídeo, seu vídeo com parte de sua carne... Ainda não. titulado por Jacek Eu não sei o que é isso, mas eu não sei. O que eu e inglês a gente é só para quem tem as falangas? É só para a gente que vai ficar para quem tem falangas. Eles não são falangas. Apenas a gente tem que fazer isso. Àis vezes a gente vai falar. Eu não meisel vou falar. Porque ela está falando. Eu sempre estou falando. Eu creio que ela está falando. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Ela não lembrou sobre a gente, a gente que atreveu as pessoas. Vamos progresso mesmo. Vamosанием, vamos lá. Vamos.. Vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Esses aqui é o indignes que Jesus conhece. Ela é o que eu sou. Isso não é tudo. Não é tudo por si. Ainda não, não é tudo por si mesmo. Ainda não, a gente está me dizendo. Eu sou. Quem é o que é o que quer dizer? Quem é God, a gente pior porque... Nós precisamos fazemos isso. Hoje temos o que fazer fazer llano pelo seu nome. Agora fomosES. eu vou deixar o que toda a gente pensava que ele falava. Eu não tenho certeza, mas sim, eu dico nesse dia. Eu disse que ele dibia para agora, eu nunca fui embora. E a gente fez isso mais a ver. mas eu não fui embora e ela me sacou pela prazer prazer. Mas quando eles estão nessa parecida e eu vou falar, nós estamos acertesa. Agora eu não vou falar tudo. Eu sei porque eu que é o que vamos até agora, não sei se eu não me aproxar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Ele quer que o Senhor seja se apagam. Ele quer que a pessoa seja se apagam. O que você quer? Ele quer que eu tenha que fazer uma pergunta sobre a sua vida. Ele quer que tenha que fazer uma coisa, você é uma coisa que você quer que você tenha que fazer um filho. Ele quer que tenha que fazer uma coisa. Eu não sei que ele quer que você seja se apagada. Não, 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 não. Se você achou que o seu vencedor conhece, se você200 na cidade possui o vencedor. E a partir de anjou de caixas de caixas de caixas de caixas. Você tem que viver o vencedor. Você tem que viver o vencedor. Você está como se guardar lá em correntinha. Jogou-se em correntinha. Eu não sei lá, mas como se ele cantar driva o vencedor. Mas eu vou ver o vencedor. Ele disse que oây. Ele disse que ele ligou. Ele disse que ele era quando estava aqui. Ele disse que o好的 dinheiro era quando ele era muito igual. Ele disse que ele morreu. Temos que ele morreu. Eles estavam comendo quando ele estiver comendo ذos que eleгли. Onde ele estava comendo. Mas não era feito? Ele disse que ele era tão feliz. Você está aqui em um antigo homem que está achando que eu não quero te referring to. Que nós? Na verdade. Se euику a uma vez que eu tenho o amigo malo, eu estou chegando com um antigo. Não vou, não vou, não vou. Vou. Agora sou eu. Eu sou o que é o meu filho. Você não tem que olhar para a casa aqui? Vai! Eu estou com a gente muito a gente. Eu estou com isso aqui. Não. ...eva que eu acho a mim o seguinte. Ah, mas...i não... O que é que eu tinha? Eu não lembro. Ai, eu não vou se eu não me perguntar com você aqui. Eu não vou entrar para uma grande... Eu acho que não vou falar para mim. Eu não sei se sabe, eu não tenho nada. I am só reduzindo tudo. Então vamos. Vamos. Google paved the way. Vamos lá. Presidente seu Ohino. Ok. Vou milha a makilata a makila de bumbum. Ah, uma bumbum. Não sei se que você é a makilata que ela está deslizando arir nada. Apenas se você passa com a makila de bumbum? Aplica que ela bumbum. A caramba você sabe que ela fica com a makila. Achei que ela fica com a makila de bumbum. Você quer que se fasse com a makila de bumbum. Você tem que vergonha de bumbum. Bumbum é Bumbum, bumbum. Você tem que vergonha de bumbum. Porque ela tem que ir embora. Então, ela tem que ir embora. E aí, ela tem que ir embora. Porque você não sabe o que ela tem que sair. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu estou fazendo isso. Eu não sei o que eu perdi. no entanto se ele é maravilhoso. Você não sente como se ele fosse originais? Não. Você não sabe se ele é muito legal, então não é muito legal. Não é? Não é? Isso é muito legal. Isso é muito legal! A gente não sabe o que é? Ele é muito legal. Você não sabe se ele quer ver se ele for. Isso. Ele quer ver se ele for. Ele não quer ver se ele for. Você não viu, não, eu não vi. Porque aqui tem que ser um amor de Deus. O que é isso? Eu te agradeço, e a gente vai nos agradecer, e a gente vai nos agradecer. Não, não, não é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ok, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você quiser ir para o Mauta? Ela foi para o Punguzo. O que você quer ir para o Mauta que você quer ir para o mal, você quer ir para o mal. Você quer ir para o Palanga? Você fala que com ele tem uma olhada? Não tem uma olhada. O que é isso? Ele tem que serão conversantinhos. Ele não vai ficar com ele. Ele não vai ficar com ele. Ele não vai ficar com ele. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí. É isso aí. É o de Carife. Carife. Certo. Carife, está aqui. Carife! Certo. Cadê samanhas? O que não quer? Bom dia em casa do tempo. Então quer dizer que por aqui sobrou a cidade. Pois bem. O bise é a minha espécie que ela está no corpo. E ela quer dizer, como o homem está subindo e também está subindo. Você tem que saber? Eu não sou consente a namorada por todos os outros países. Eu sou amarrada por mim. Eu sou um comendorante e com os descendentes. O que é isso? Amém. Eu acho que você está aqui. Nós estavam trabalhando com pela polícia, que façam com os caras entre os materiais, então eu estava trabalhando com os bairros em que eles estavam trabalhando. O que vocês estão fazendo? Essa é a pergunta. Eu estou achando que vocês têm uma capacidade. Sim. Eu estabele a se sentir como um homem humano, a ser um homem humano, a mucina, o cheque. E agora eu sou a minha mãe. Deixe-me sem falta. A mãe que não fica com amor. E a mãe que eu amarei. A mãe não faça mais um homem. Não faça mais uma desina. Nunca doente, ela vai ficar com amor. Ela vai ficar com amor. Ela vai ficar com amor, ela é confundida com ela. Somos mulandos que ela não se julga, ela é uma diversidade a quem está morrendo, ela não se julgar a nada com que ela serão um maluco. Você não se julga, quer dizer que ela já se julga ou não, ela não se julga o que ela não se julga, o que ela não se julga? O que a gente está de ser? Ela não se julga. nas outras pessoas ealtet, mas proteínas de milha, senão não precisa saber o risco os увидas de mal. Não basta onde скажем. Às vezes este famoso novos era embora. O valor mais alto tem hora, depois mesmo que iria, como atenção é, pois a gente vai acabar em forma de mudar. Hoje quem sabe e mais novos habitantes. Hoje em dia... Ainda não, é um monte. Eu não acho que o homem tem que falhar. Ele tem que ficaria. Ele tem que ficaria. Ele tem que ficaria. Mas ainda assim, a gente que vem com a vida, eu não quero ser isso. Eu quero fazer isso muito. Eu quero ser até aqui. Eu quero ver, porque eu não quero ver. Então você tem um bom como eu? Carima onde? Sim. Tô santa. Sim. Carima onde? Sã tu, não dá para mim mesmo? Eu não, não, não dá pra mim! Stop, Stop! Estão com um deslizamento que eles usam, homens. Eu não estava em um deslizamento que eles usaram e demas um deslizamento que eles usaram. É? Estão com esses deslizamentos que eles usaram... Estão com os deslizamentos que eles estão deslizados! Elas estes estão aqui, tiverem que sim, tiverem que eles são! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?